E aí, um abraço apertado em você, tudo ótimo. Saudade de você, querido. Eu também, com muita. Dá pra fazer essa torta de camarão também, né? Poxa, não só deve, fica maravilhosa. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Mas a sugestão pra esse final de semana é ainda mais praticidade, não tem nem que sair pra comprar o camarão. Tem peito de peru em casa, tem requeijão, bora pra cozinha fazer uma quiche. Tem tudo em casa. Ai, que delícia, gente. Eu amo quiche, porque ela é chique. Ela traz uma coisa chique fina, assim. Traz um chique. Pra vida. Total. E assim, o que a gente vai fazer hoje é a quiche mais fácil que alguém pode fazer, gente. Jura? Ó, é incrível. E assim, a massa a gente deve levar pra vida, porque a partir dela você faz o sabor que você quiser. Versátil. Quiche doce também ou não? Tem doce também. Dá pra fazer doce com essa mesma massa? Dá, só não colocar o sal. Então é a massa de quiche, hein? Vamos aprender tudo. Maravilhoso. Vamos começar por ela? Vamos lá. Anotando os ingredientes, galerinha. Pra fazer a massa, você vai precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo. 150 gramas de manteiga gelada em cubos. Cinco colheres de sopa de água gelada. E uma colher de chá de sal. Aí, temos os ingredientes também para o recheio dessa quiche maravilhosa. Uma lata de creme de leite. Meia xícara de chá de leite. Um quarto de xícara de chá de requeijão. Precisamos também de quatro ovos. Meia xícara de chá de peito de peru. Tá cortadinho em cubos, né? Exatamente. Meia xícara de chá de mussarela, raladinha. Sal, pimenta do reino. Aí, você vai usar a gosto. Como é que a gente começa? Vamos começar na massa, né? Até porque essa massa, ela vai alguns segredinhos, viu gente? Ah, tem segredinhos. Exatamente. Pra gente ficar e ter aquela massa bem crocante, né? Ah, que delícia. Então, todos os processos que nós vamos fazer aqui, é uma massa fácil, mas ela precisa seguir algumas regrinhas. Por exemplo, margarina ou a manteiga, tá? Então, não tem manteiga em casa, pode ser a margarina numa boa. Gelada, gente. Tem que estar durinha mesmo. Tem que estar dura, tá? Por quê? Nós vamos fazer aqui, Rê, uma farofinha. Margarina ou a manteiga aqui, gelada, durinha. Você vem com um garfo, gente, que o garfo... Vai amassando. Vai amassando, já vai fazendo a sua farofinha aqui. E, assim, tem gente que usa a mão, não tem problema. Mas a mão, por exemplo, a minha, ela esquenta muito rápido. Então, eu não quero que a manteiga derreta. Entendi. Tá? Então, eu vou usar um garfo aqui. Porque senão, em vez de farofa, já vira uma massa logo de cara, né? Exatamente. Então, eu não quero que essa manteiga, ela acrescenta totalmente na farinha. Não quero incorporar ela inteira na farinha. Eu quero fazer uma farofinha. Uma farofinha. Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Só farinha de trigo e a manteiga. Ah, quero fazer uma quiche saudável. Ahn. Pode mudar essa farinha de trigo, Rê. Coloca ela integral. Você pode... Ou com outras farinhas funcionais, também acredito que dá certo, né? Exatamente. Você pode usar uma farinha de amêndoa, uma farinha de aveia, a integral, tá? Pra doce, você pode, de repente, até usar uma farinha de banana verde. Que faria de tanta coisa hoje, né? Que ideia bacana essa. Olha só, gente. A Marivalda tá no time, no nosso time, né? Que acha a quiche uma coisa muito chique. Acho a quiche tão chique. Será que dou conta? Hã? Claro que dá conta, menina. Olha que fácil. Muito fácil. Tá ensinando uma quiche super descomplicada. Manda ver no final de semana, viu, lindona? A Márcia aqui. Jesus! Amo! Vou pra aí. A Deia tá pedindo pra gente mandar pra lá. Delícia! Mandamos, Deia, sua linda. A Deia tá sempre aqui, né? Sempre. A Rosa quer saber o seguinte. Delícia de receita. Poderia passar em gramas a quantidade de farinha? Porque cada xícara é de um tamanho. Claro! E aí? 250 gramas. Exatamente. Fechou. Tá bom? Peito de peru defumado. Fica bom, a Márcia quer saber? Uma delícia. Boa. Muito gostoso. O Alberto. Delícia. Amo quiche. Fica bom acrescentar tomate seco e azeitona picadinha no recheio? Fica, gente. Na verdade, foi o que a gente falou, viu, Rê? É uma massa muito versátil, tá? Então, você pode colocar recheio doce, você pode colocar outro sabor. E você falou do camarão. Delícia. Legal. É uma delícia. É uma delícia. E camarão com o próprio queijo cremoso, enfim, combina. Fica bom demais. Eu lembro, porque eu fiz esse final de semana, um camarão na moranga em casa. E não contou pra ninguém, né? É, eu comi tudo... Senão, a gente baixava lá. Eu comi escondido. Não contei nem pra minhas filhas, brincando. Então, assim, Rê, água... O camarão, no caso, tem que dar uma grelhadinha nele antes, né? Exato. Aí você dá uma refogadinha, você pode refogar com alho, fica bem gostoso. E o segredo de botar água bem gelada aos pouquinhos? Me conta. Então, esse daqui é o seguinte. Eu só quero dar uma liga nela aqui. Eu não posso sovar, tá? Essa massa. É sempre com garfo mesmo? Sempre com garfo. Daqui a pouquinho eu já vou usar a mão, que aí vai ficar mais fácil, tá? E eu venho de colher em colher, tá? Porque a água gelada, gente, isso daqui é muito importante. São os passos e os truques dessa massa. A água gelada, além de dar a crocança, ela não vai deixar derreter a manteiga. A manteiga derreter, exatamente. Então, esse é o maior segredo que a gente pode encontrar aqui. Inclusive, no potinho dele aqui, ó, tem água e tem um monte de cubo de gelo. Então, ela tem que estar gelada mesmo na hora de você ir acrescentando. Perfeito, né? Vai de colher em colher, ó, lá. De colher em colher. Aí, agora aqui, eu vou vir na mão. Gente, mão higienizada, tá bom? Aqui já tá tudo certo. Aqui tudo certinho. E a forma, é uma forma de fundo falso e já untada. Você passou manteiga aqui? Eu passei manteiga. Você pode usar aquele unta forma, que tá bem na moda agora também. Desmoldante. Enfim, mas manteiguinha num pincel, numa boa. Tá. E só isso, tá bom? Você vai ver que ela já vai começar dando uma liga aqui. Se ficar ainda farofa, vai acrescentando água, tá? Porém, eu vou mostrar pra vocês qual que é a textura que eu quero dessa massa aqui. Mais perguntas pra você. A Célia tá perguntando o seguinte. Bom dia, meus lindos. Bom dia, lindona. Pergunta, por favor, ao chefe, se duas xícaras de farinha dá para uma ou duas tortas. E qual o tamanho da forma? São duas xícaras de farinha mesmo para uma torta, né? Qual o tamanho da forma que você tá usando? Eu tô usando, na verdade, pra essa receita, uma de 24 centímetros e 4 de altura, tá bom, Rê? Mas ela rende uma maiorzinha que essa aqui. Essa aqui é menor, essa aqui é de 20, é isso? Exato. Essa é um pouquinho menor, essa é de 15. Então seria essa aqui. Exato. E aí que eu vou tirar do forno, vai ser exatamente a de 24. Quer fazer mais que uma, dobra a receita. Isso aí. Maravilha. Porque massinha, olha a liga aqui, gente, facinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela deu liga, mas ela continua toda uma massa craquelada, não é aquela massa uniforme, né? Exato. Então assim, você vai perceber que ela vai ficar bem marmorizada por causa da manteiga, tá bom? Aqui, papel filme e vai pra geladeira por pelo menos meia hora. Ah, tem que ficar na geladeira um tempo. Tem, porque agora a gente acabou de derreter um pouquinho a manteiga. Tá. Tá, então ela volta pra geladeira. Troca com mante, então, ali, ó. Ótimo, mante. Pega a que tava na geladeira e essa aqui vai pra geladeira também. E essa daqui, papel filme, vou tirar aqui. Já estava na geladeira. Você pode deixar essa daqui de um dia pro outro, se quiser, uma hora, duas horas. Se quiser congelar essa pra quem faz pra vender, sensacional, tá, gente? Dá pra congelar essa massa? Você pode congelar, Rê. Tá? É bem importante que você congele, coloque só a validade, três meses é o mais importante, tá bom? Aqui eu vou tirar minha água pra não molhar. Você vai dar uma trabalhadinha nela, então? Já usou? Posso tirar? Pode, Rê. Obrigado. Imagina. E aqui agora a gente vai pôr a mão na massa, aliás, o rolo, né? Gente, fácil, tá? Você vai ver que ela vai dar umas rachadinhas aqui, mas não se preocupa não. Normal. A hora que você for abrindo, ela vai soltando sempre massa do meio pra frente e do meio pra trás, tá bom? Vai igualando, deixa ela sempre do tamanho da tua forma que você vai usar ela pra ficar mais fácil. Descobriu a forma, tá ótimo. Você pode terminar, se rachar na forma, terminar de tampar a forma lá mesmo. Sim, vai fazendo a cobertura ali direto na forma. Exato. E as suas filhinhas aqui, gente? Manda beijo, vai, porque elas estão assistindo você babando no papai. Olha aqui, ó. Duda e Estela. Tá muito legal, papai. E mandou um coraçãozinho. Olha que coisa mais fofa, gente. Aí é demais, né, Rê? Aí a gente não aguenta, né, Duda? Aí a gente derrete muito. Aí tá difícil, viu, fazer isso aqui. A emoção é muita. Coisa gostosa, gente. Nossa senhora. Ó, vamos fazer o seguinte. Aqui não tem segredo. Você vai só acomodar a massa que já tá aberta na forma. Só. Enquanto você termina, você vai levar ela pro forno depois? Vou, na verdade, levar pro forno com feijãozinho pra ela não abaixar. Ah, me espera pra esse momento, então. Fechou. Só acomoda aí, a gente vê essa história do feijão, que é um truque legal. Se não colocar o feijão, ela fica assim, infladinha? Ela abaixa, Rê, na verdade, como a nossa manteiga, aliás, como a nossa massa, ela é a base de manteiga, ou margarina, se a gente não colocar assim, gente, um feijãozinho, existe aqueles feijões de cerâmica, né, próprio pra isso. É verdade. É, incrível. Pra não ficar gastando o alimento, né, muitas vezes, que eu não sei se dá pra cozinhar o feijão assado depois. Não, ele vai ressecar. Aí você vai ter que colocar aqui no potinho aqui, ó. Aí você faz farinha de feijão, nem sei se existe isso. Bate mais farinha. Dá também, ou coloca aqui um aviso aqui, que é feijão só pra fazer o peso. Feijão assado, é. Exato. Seguinte, papel manteiga, não tem o papel manteiga, pode ser o papel alumínio mesmo, tá bom? Feijão, coloca aqui pra cobrir. Como a nossa base da massa, ela é manteiga, se eu não faço isso, ela vai começar a derreter a manteiga e vai ficar tudo no fundo. E não quero isso, senão eu vou perder toda a estrutura da minha massa aqui, tá bom? Então esse é o último segredinho que você precisava compartilhar sobre a massa. Último segredinho que vai mudar aí a sua vida. Tá? Esse daqui, meia hora a 200 graus. Tá bom? Depois você tira, abaixa, gente, o forno pra 180 e vem finalizar a torta, tá bom? Com o recheio que a gente vai fazer agora. Exatamente. Então assim, esse daqui eu já venho pra cá. Nossa, tem uma ali, gente, não revela ainda. Ah, Pascualeto, você tá muito ansioso. Olha que delícia também. Quem que não quer ver isso, gente? Fala sério. Vai lá, Pascualeto, olha que espetáculo essa que tá pronta. Coisa linda, não? Meu Deus, olha esse queijo, olha esse douradinho de cima. Quantas pessoas desmaiaram em casa agora com essa sua imagem, Pascual? Muitas. Fechar. Muitas. Pode fechar. Data revista, quanta gente desmaiando nesse momento. Bora lá pro recheio, então? Vamos lá. Ó o Galdino, caindo lá também no sexto andar. Morri, morri. Vamos pro recheio? Vamos lá. Pode começar, querido. Rê, seguinte, ovos, tá bom? O recheio, é o recheio mais fácil que você vai fazer nessa sexta-feira, né, gente? Ai, não tenho dúvida. Te garanto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas de recheio falando disso, viu? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Ah, deixa eu lembrar vocês que daqui a pouco tem o Cine Revista, tá? Dicas pro seu final de semana também, pra vida, de filmes, de séries. E teremos também o querido Tomás Giroto. Sabe aqueles desenhos animados que você também tem muito contato atualmente? Porque tem criança em casa, não só na infância, mas continua, né, Edu? Muito. A nossa saga com desenhos animados. E a gente fica querendo saber qual espécie de bichinho, por exemplo, é aquele carítia que fica correndo atrás da nossa lá na Era do Gelo. Ou então que raça de cachorro que é o Snoopy. Temos vários assuntos legais. Que raça de gato é o Garfield? Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco com o Tomás Giroto. Sucesso, hein? Um assunto bem interessante, bem curioso. Muitas dúvidas. Rê, seguinte, creme de ovo, tá bom? Então assim, eu entrei aqui com os ovos, quatro ovos. Tá. O creme de leite de lata, tá bom, gente? É bem importante que seja de lata por causa da gordura dele. Tá. Ah, Eduardo, eu não quero usar o fresco, tá bom? Tá. O fresco, duas xícaras de creme de leite fresco. Ele fica um pouco mais gorduroso e vai dar um charme também. A gordura da cremosidade, né, Edu? A gente sabe, então. Exatamente. Rê, basicamente isso, tá bom? Tá. A torta ficou lá meia hora, duzentos graus, ela vai sair daqui. Toma cuidado com o feijão, ele vai estar muito quente. Ah, pra não queimar sua mão. Exatamente. E aqui a gente vai montando. Montando. Mussarela, faz uma caminha de mussarela aqui, gente. Pode usar outro queijo se você quiser, tá bom? Então cuidado, se for parmesão, muito cuidado, porque ele é salgado demais. E a gente vem com o peito de peru, pode ser um bacon, pode, enfim... Uma calabresa. Uma calabresa. Nossa senhora, hein? E o nosso creme de ovo, tá bom? Simples assim. Ai, que fácil, Edu. Olha isso. Agora, olha só, a Mitty Canal quer saber o seguinte, ao invés de usar feijão pra fazer peso, a gente poderia fazer vários furinhos no fundo da massa pra não dar bolhas? Resolve isso ou não? Resolve sim, também pode, tá bom? Ah, deixa eu ver o nome dela, Harumi. Harumi tá dizendo que tentou fazer uma massa uma vez e ficou ruim pra caramba. Então pega todos os segredinhos que o Edu passou, ele deu vários pulinhos do gato pra essa massa e ela vai ficar perfeita. Depois você conta pra gente, tá? Exatamente. Rê, venho aqui, ó, com umas colheradas... Com umas colheradas do queijo cremoso, que ó, isso dá uma diferença. Nossa, Edu. E eu gosto assim, ó, bem rústico mesmo, nada muito quadradinho, nada muito, sabe? Sim. Coloca aqui... Precisa cobrir pra ir pro forno ou não? Não precisa cobrir. Quanto tempo mais, então? Vamos mais meia hora de forno. Mais meia hora. A 180 graus ou até dourar, tá bom? Então a hora que dourar, você já vai ter uma noção aqui. Forno bem baixinho. Exatamente, tá bom? Então, vamos lá pro forno esse e eu já vou tirar a belezura que tá aqui no forno. Você sabe que quiche é um prato muito legal pra levar na casa das pessoas, assim, né? Muito fácil, muito prático, né? Muito. Pra gente passar Natal, enfim, faz uma quiche aí, pega alguns ingredientes natalinos, né? E coloca junto. Ai, que cena, Edu. Muito, Rê. Isso daqui é a maior cena da... Momento maravilhoso nessa vida. Olha. Ah, que coisa linda, não? Pra desenformar essa. E essa vem pra cá. Toma cuidado pra não derrubar. Que delícia. E o cheiro? E o perfume? Delícia. É um recheio que combina... Chegou aí já, Fabinho? Demais. Nossa senhora. Hã? Maravilhoso. Ela tá um pouquinho quente aqui, a gente já vai desenformar. Edu, enquanto você desenforma, corta pra gente, coloca aqui no pratinho, eu vou passando aqui os contatos. Fechou, Rê. É oficial... Dona Cereja. Dona Cereja. Arroba oficial Dona Cereja, pra você fazer contato com o Edu Lima, que neste final de ano está como? Ó, corrido demais, viu? Graças a Deus, na verdade. Todo mundo correndo graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito bom. Vamos lá. Aqui a gente já vem cortando. Mas a gente pode encomendar alguma coisa pro Natal com você? Como é que você tá? Ó, na verdade, eu tenho uma loja, essa loja oficial Dona Cereja, ela vende tudo pra quem é boleira ou que quer fazer festas e tudo mais. Então, eu não pego encomenda porque essa loja já me ocupa um tempo danado, viu? Nossa, imagino. Não dá, né? Tem que focar, né? É, exatamente. Mas, você pode seguir o meu Instagram pessoal, tá? Pra algumas dicas ou dúvidas. Que é o? Arroba Edu Gomes Lima. Edu Gomes Lima. Simples assim. Corta um pedacinho pro Gabi enquanto eu como essa, porque temos um pouquinho de pressa neste momento, então eu vou comendo pra te falar como é que ela é. Olha a cremosidade dessa torta. Delícia, Rê. Presta atenção nisso. Olha essa massa aqui perfeita. Lindo, né? Meu Deus. Não fica uma gostosa, isso daqui fica demais. E a cremosidade, Rê, com uma saladinha. E assim, gente, refeição do verão. O verão tá chegando aí. Nossa, que delícia. Põe uma saladinha do lado, de rúcula, um tomatinho, um azeite, uma baita de uma refeição, Rê. Não dá pra não compartilhar com os amigos uma coisa dessa. Muito obrigado. Por favor, né? Não tá uma delícia. Muito obrigado. Oficial Dona Cereja no Instagram. Eu vou continuar sendo feliz aqui. Muito obrigada. Obrigado, Rê. Um beijo. Boa sexta. Um beijo e volta logo, tá bom? Valeu. Bom final de semana, tá? Bom final de semana.